E-Games PSN, jogos barato ou de verdade? Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. Confiram o link na descrição. Fala aí pessoal, aqui é o Terry. E hoje eu vou trazer para vocês aí galera. Mais um vídeo do game GTA Online. Seguinte pessoal, eu estava até com saudade de fazer o GTA Online. Fazia um tempinho que eu não estava trazendo um vídeo de GTA. Mas pessoal, como eu já falei em outros vídeos aí para vocês. Quando o Terry está sozinho aqui no apartamento de bobeira. É porque tem novidade do GTA. Tem novidade aí para a galera. Então hoje lançou a atualização o ES. O patch 1.17 né. E essa atualização o ES significa Última Equipe Sobrevivente. Então pessoal, parece que vai ser bem da hora. Ela é focada no modo de jogo aí. Vai ter o Última Equipe Sobrevivente né. E parece que as novidades, tem bastante novidades. Inclusive tem 10 novos serviços de Última Equipe Sobrevivente. Vai ter também o modo criador. A estreia do Última Equipe Sobrevivente no modo criador. Isso é bem da hora galera. Porque principalmente os inscritos aí tem uma imaginação fantástica para criar modos de jogos da hora né. Então já estou até esperando aí a galera mandar vários links com bastante modo da hora. Então pessoal, teve novidade de veículo também ó. Vocês podem ver que eu já estou aqui na Legendary Motorsport. E tem esse Full Roll GT né. Que parece que está bem da hora. R$ 448 mil não é tão caro. Vocês podem ver que eu estou aí com o dinheirinho aí dos vídeos anteriores. Essa minha garagem aqui está cheia. Deixa eu mandar para outra. Isso. Infelizmente galera, parece que não teve muita novidade de veículos. Parece mesmo que vai ficar só nesse Full Roll GT e umas motos. Duas motos que vai sair novas né. Que eu vou mostrar aqui para vocês também. Infelizmente né galera. Porque a Rockstar podia ter dado uma caprichadinha melhor com os veículos né. Pelo menos trazer alguns a mais. Igual ela fazia antes. Nos primeiros DLC tinha bastante veículos novos né. Ó tem esse Cannes Calahari. Que é conversível né. Agora vamos lá ver as motos. Que tem duas motos novas. Então teve DLCs atrás aí que a Rockstar caprichava um pouquinho mais né. Teve um DLC que ela trazia 4, 5 veículos. E ficava bem da hora. Ó tem essa Shih Tzu Hakusho. É uma moto que parece japonesa né. Tem até uns emblemas ali de letras japonesas. E tem aquela LCC Innovation. Parece muito aquelas motos do GTA Lost on Demand né. Dos motoqueiros lá. Mas da hora pessoal. Pelo menos teve algumas novidades né. De veículo. Poderia ter tido mais mas já teve. Já é alguma coisa. E esse modo também Última Equipe Sobrevivente promete bastante galera. Vou dar uma cortadinha aqui e a gente já volta com mais novidades. Aí pessoal voltamos. Estamos aqui na minha garagem. Eu comprei os 3 veículos novos. Vamos dar uma olhadinha assim por cima. Só pra ver como que eles são. Olha essa moto aqui é a Shih Tzu né. E ela é bem da hora. Eu comprei de fábrica vermelha. Ela veio com vermelho e laranja. E tem umas letras japonesas em volta. Muito da hora mesmo. Gostei bastante dela. Daí tem essa aqui também né. Que é a LCC Innovation. Olha eu comprei ela amarela. Vocês podem ver que ela tem bastante parte cromada né. O que fica bem da hora. E eu tô bastante curioso pra tunar ela pessoal. Parece que a tunagem dela promete né. Parece ser bem legal. Eu não vou mostrar a tunagem pra vocês aqui. Eu vou fazer vídeo separado. Senão o vídeo também vai ficar muito grande. Muito maçante né. E aqui tá o Lampadad for All GT né. E também tá bem bonito esse carro hein. É com ele mesmo que eu vou continuar aqui pessoal. Vou dar uma cortadinha e a gente já volta. Aí pessoal voltamos ó. Estamos aqui em frente a Suburban. É a loja de roupa aqui que eu gosto de ir né. Vamos ver as novidades que teve de roupas. Parece que tem alguns trajes militares bem da hora. Pra comemorar o lançamento né da UES. Então vamos ver aqui em camisetas. Parece que só vai ter essa novidade ó. De blusas de equipe. Essa aqui já tinha né. Essa camiseta especial já tinha. Olha que legal ó. Uma blusa de equipe né. Várias cores. Tem um combate e tem um suéter né. Beleza. Eu não vou comprar nada por enquanto. Que eu quero comprar um traje já pronto né. Vamos ver aqui. Parece que vai ter capacetes também. É isso mesmo ó. Capacetes balísticos. Ó tem várias cores. Bem legal. Bem style mesmo. Mas agora vamos ver já os trajes prontos. Que eu estou bastante curioso. É a parte que eu mais gosto quando lançar roupa assim no DLC né. Lá tem trajes de equipe pesado. Olha que legal. Fazer uma guerra do comando. Uma missão com comando com essa roupa. Vai ser bem style hein. Vai ser bem legal mesmo. Ó trajes de equipe mascarada. Nossa meu. Bem mais da hora ainda. Olha esse aqui. Mascarado noturno. Bem louco. Tem esse traje de equipe né. Que no caso é ele com aquele suéter. Uma calça normal mesmo. Também é bem da hora. Eles deram uma caprichada nesses trajes. Só que esse aqui ó. Já gostei de cara ó. Mascarado noturno. Olha que estiloso velho. Muito da hora mesmo. Eu vou ir com ele. Vou continuar o vídeo com esse traje aqui. Olá galera. Estamos aqui agora na frente da Moonation. Com certeza né. Com esse traje. Com esse modo Ultimate Kit Sobrevivente. Também vai ter que ter umas armas novas né. Então vamos ver as novidades de armas. Olha o carinha. O carinha tem que estar com medo hein. Uma beleza. Olha tem essa escopeta pesada. Que é novidade. Parece ser bastante violenta essa arma hein. Deixa eu colocar algumas coisas. Carregador estendido. Lanterto e silenciador não né. Silenciador não. Tem que fazer barulho. Uma arma violenta dessa. Olha lá. Empunhadura. Para ficar melhor. Isso é essa cor mesmo. E também tem um rifle de elite. Nossa. Que rifle bem louco hein. Também mesmo esquema. Só colocar empunhadura. Para melhorar. Nossa. Promete essas armas hein. Vamos dar uma testada aqui fora. Então galera. Como eu falei para vocês. Eu não vou trazer. Mostrar agora para vocês. Para vocês esse módulo né. Da última equipe sobrevivente. Para o vídeo não ficar tão grande. Isso aqui é mais um resumão mesmo. Com as novidades. Mas eu pretendo fazer um vídeo aí. Separado. Mostrando. Então. Como agora tem no modo criador. Para criar esse. O ES. Então vocês criem lá pessoal. Alguma coisa bem da hora. E a gente joga com o comando. Parece ser bem legal. E a gente grava o vídeo. E traz aqui para o pessoal. Olha lá. O rifle de elite. Só confirmar se é mesmo. Uma vez eu errei a arma. Os inscritos ficaram me trolando. Mas agora não faço mais isso hein. Olha lá. Não estou querendo atirar em civil. Eu sei lá. Tem meio que dói atirar em civil. Principalmente com o rifle né. As pessoas estão passando normal ali. Então vamos tentar pegar um pneu de um carro. Vai ter um sabreturbo ali ó. Nossa. Certinho. Nossa. Tem vários sabreturbo. Quando você quer pegar um sabreturbo. Você não encontra. Daí você acha um. Parece um monte. Mas está bem legal esse rifle. Dá para pagar uma de camper hein. No mata-mata. Ficar de camper com esse rifle. Vamos ver. Escopeta pesada. Nossa. Também está bem legal. Vamos dar uns tiros aqui. Para ver se chama atenção da polícia. Para a gente testar essa arma na polícia. Aí. Chamou atenção. Beleza. Agora é só esperar. Para ver o estrago da criança. Vamos polícia. Nossa. Ficou muito legal esse traje hein. Eu falei para vocês. Fazer uma guerra do comando com esse traje aqui. Comando inteiro. Com a mesma roupa. Vai ficar muito. Muito da hora. A polícia está chegando. Vai ser bem de pertinho com a escopeta né. Para fazer o estrago mesmo. Nossa. Que legal. O seu nível de estado mental está aumentando. Estou pensando na arma. Não queria fazer isso. Mas ficou bem legal a arma mesmo hein. Muito boa mesmo. Olha lá pessoal. Voltamos. Estamos aqui agora na parte das máscaras né. Eu dei uma checada lá em tatuagens e cortes de cabelo. Não tem novidades. Então vamos ver as máscaras. Lembrando pessoal. Que se passou alguma coisa batida aí. Vocês deixem no comentário. Já aconteceu isso uma vez. Daí vocês deixem no comentário. Que eu. Depois eu dou uma olhada. Uau. Tem esqueleto ó. Tem as máscaras de combate. Olha que da hora essas máscaras de esqueleto. Nossa. Olha que dark essa roupa preta. Essa mesmo que eu vou ficar. Vai ficar bem legal hein. Olha só. Preservaram ainda o rabinho de cavalo do pé. Que da hora que ficou. Mas é isso pessoal. Espero que vocês gostaram. Se gostaram dá um joinha que ajuda bastante. Tamo junto sempre. Um abração para todos vocês. Valeu. Falou.